Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Pokémon Xtreme, galera. E dessa vez eu não tô sozinho, tô aqui eu, o mano Rafa e o mano Mafio Xtreme. Ups, fala aí, pessoal. Beleza? Galera, hoje nós estamos aqui no Bioma Mesa, é um bioma muito interessante. O Rafa tinha encontrado e passou as coordenadas e eu vim pra cá porque eu sou invejoso. É maluco, é maluco. Eu também, também sou maluco. Cara, já parei perto desse Pokémon aqui, olha, o nome dele, Lyron, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar esse Pokémon pra gente. Eu não vou lançar meu Vi Brava não, porque o meu Vi Brava eu quero ficar com ele, mano. Deixa eu dar um Close, se eu dar um Close Combat, será que mata ele? Não sei, ele deve 47, o bagulho deve 65. É, eu acho que não. Não, então eu vou dar um Close Combat nele. Nossa, o bicho é forte. Não mata, matou. Matou, matou, mano. Eu acho que tem outro aqui, ó. Vem cá, vem cá, tem outro aqui, tem outro aqui. Aonde tu tá, Rafa? Não tô te vendo. Aqui, eu tô com o Dragão, 57 esse daqui, mano. Opa, esse aí sim. Esse aí sim. A evolução dele é quem? Agron. É o Agron. Agron. Cara, não vou colocar meu Era Cross não, meu Era Cross é muito forte. Olha lá a evolução dele lá embaixo, ó. Sério? Eu acho que é ele, parece, pelo menos lembro ele. Tá me vendo? Não, eu tô batalhando, tô batalhando. Não, não, aquele dali é a evolução do Pokémon que tá do lado. Caraca, eu quero muito pegar esse Pokémon, mano. Não é ele não, ele anda em duas patas. Ah, esse aqui é o High Horn. Esse aqui é o High Horn. É, é o High Horn. Ai, não mata não. Beleza, beleza. Vou pegar ele agora, hein. Vou pegar, hein. Bag, Pokébola. E vocês já ouviram falar da Love Ball? Não. Não. Eu queria saber pra que ela serve, mano. Eu peguei ela num... Sei lá, se foi num boss ou numa caixinha. Claro que é ele aqui, ô, Rafa. Eu falei, ó. Agron aqui, pô. Peguei! Boa! Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei o que ele vai virar já. Beleza, deixa eu botar meu Vai Brava que eu vou voando. Que eu gosto... Cara, comecei a voar agora, agora eu tô igual um doente voando. Meu Fly é igual... Ele tadinho. Como é que faz pra voar? Tem que ter que ficar... Espaço, espaço. Ah, esse daí. Ah, esse aí é a evolução dele. É. Levo 46, é mais fraco, é mais fraco. Eu quero só ver como é que ele é. Pra mostrar pra galera. Vocês querem pegar isso? Não. Não. Pega ele, mano. Não, ele é fraco pra mim. Eita, mano. Sai fora, eu quero botar ela com ele, mano. Então vem cá, vem cá, então. Então pega. Ai, eu botei o meu fio. Não, tira o fio, Mafio. Se tu morrer, tu vai ficar assim. Olha! O Mafiozinho em dois. Bota o Mafiozinho em dois ali, galera. Ô, Vena, Love Ball... Ficou muito no vermelho. Love Ball é o seguinte. Se tu tiver com o mesmo Pokémon, sexo oposto, ele tem mais chance de pegar. Ah, tá ligado, tá ligado. Entendi, se é capiu. O Niddle Queen e Niddle King. É. Matou, ó, fio? Ou pegou? Não, eu matei nada. Captula bem, rapaz. Ah. Boa. É bolado. Eu tava dizendo, galera, esse Pokémon... Esse Pokémon... Esse bioma mesa, cara, é Pokémon de ferro, né? Que aparece aqui. Sim, sim. Cadê ele, cadê ele? Quero achar ele aqui na minha lista. E tem, tipo, várias... Como é o nome disso? Cavernas que tem itens, mano. Olha só. Isso aqui já tava pronto, galera. Não foi ninguém que fez. É do bioma, é. Cês tão me vendo aqui? Tô vendo, tô vendo. É a mina abandonada, pô. Mina abandonada, isso aí. Porque spawna muito ouro aqui. Esse bioma é do Venom. Quando eu vi, eu falei... É o bioma do Venom. Eu adoro ouro. Chega aí, chega aí, chega aí. Caraca, e dá ouro aqui na parte de cima mesmo, né, mano? É, na parte de cima, mano. Tô vendo já. Tá, vou, ouro. Eu não posso ver ouro, mano. Aqui, tem mais aqui embaixo, aqui, ó. Eu não posso ver ouro, mano. Meu Deus. Ih, tem embaixo... Nossa, tem muito aqui. Velho, esse bioma aqui é muito roubado. Vai se ferrar. É, roubado pra cacete. Sai daqui, roubando meu ouro. É o bioma do Venom. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, Venom. O cara roubando teu ouro aqui, Venom. Ai, 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 brincadeira, brincadeira. Caraca. Quero dar um rolê pra ver se a gente acha... Obrigado, né, Phil? Pra ver se a gente acha mais algum Pokémon interessante, mano. Vai, pra nossa superfície a gente deve achar, mano. Vamo lá pra superfície. Eu nem acho. Superfície. Então, puxa o bonde. Puxa o bonde. Cadê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Beleza. Vamo voando. Vou botar minha minhoquinha aqui. Minhoca? Valeu, boa. Ah, tu não consegue andar nela? Consigo, cai fora, rapaz. Ué! Consegue mesmo, mano. Será que... Deixa eu ver. Eu nem tinha andado na minha. Nem sabia que tava... Ah, tu tem... Aí, Veno, aqui, o sapo boi aqui. Chega aqui. Eu não quero andar na minha, não. O Rafa anda porque ele vai sentar na cobra. Ih, verdade. Qual foi? Cai fora, rapaz. Aqui, Veno, aqui do ladinho. Ó, o sapo boi aqui. Espera aí se eu tentar montar na minha. Clica bem no pescoço dele. Um pouquinho mais embabeleiro. Vamos pro chão, quase. De frente ou de quase? Não consegue, não consegue, né? Não consigo, velho. Não sei sentar na cobra. É muitos anos de experiência. Mano, o meu não senta. Ah, sentou? Meu Deus, isso aqui é muito doente, mano. Meu Deus. Deixa eu sair. Cadê o sapo boi, meu filho? Aqui, o sapo boi está aqui. Parece um disco voador. É o sapo boi voador. É o sapo boi voador. Caraca. Olha lá, parece um disco voador mesmo. Esse bioma tem pokémons muito maneiro, mano. Tem, tem. Pior que tem mesmo. Caraca, o sapo boi voador mesmo, mano. O sapo boi. O sapo boi, não. Deixa o sapo boi, né? Estou procurando mais uns pokémons bolados aqui. Eu quero achar o... Caraca, o Salamancer. Se a gente achar um Salamancer aqui, já era, velho. Salamancer? Como que ele é? Então vamos procurar ele. É aquele dragão azul com as asas vermelhas que é boladão. E esse pássaro aqui? 58. Cadê, cadê? Aqui, onde eu estou? Esse pássaro parece o Deidara, né? Quem é o Deidara? Ih, tem um templo aqui, Veno. Você viu? Não. Aqui. É o vermelho. Eu estou te vendo, eu estou te vendo. Ah, tem mesmo, mano. Cadê, cadê? É o templo do quê aqui? É do cachorro, né? É do Fury. Fury? Fury Shrine. Fly, fly. Eu não sei, não sei qual que é, não. Esse é o mirro do minimapa pra mim. Fury Shrine. Caraca. Então, já salva aqui a outra coordenada já. Vou salvar mesmo. Vai ser aqui templo de... Isso aqui, será que é fogo? Acho que deve ser aquele pokémon de fogo bolado lá, mano. Caraca, esse bioma é muito maneiro, mano. Então, já sabe onde está dois negócios. Só falta pegar 700 kills em cada um. Eu comecei no vídeo passado, Rafa. Eu comecei a... A encher minha orb, cara. Só falta... Caraca, vai demorar muito. Não, demora não. Só falta 280. Ai, caraca. Só 280. E achei um pássaro vermelho aqui, mano. Então, esse aí que eu estava seguindo. Qual o nome do pokémon que eu estou procurando mesmo? Salamancer. Achei! Achei, mano! Caraca, é muito cagoso. Achei! Eu vou pegar ele. Nossa! Eu juro, mano. Eu juro. Achei mesmo, meu filho. Caraca, mano. Eu não vi o level dele, mas achei. Ele é 54. Nossa, eu vou pegar ele. Não voe! Não voe, Salamancer! Nossa! Não, não vai embora! Ele está indo embora, meu filho. Não precisa capturar, não. Vem pra mim! Ah, já chamei pro combate. Ai, ferrou. Já chamei pro combate. Eu vou capturar ele, meu filho. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê? Beleza. Vou deixar a vidinha dele no vermelho. Se eu matar ele, eu vou me matar, mano. Não, Wack. Eu te ajudo. A me matar, né? Ai, Salamancer, eu quero Salamancer. Eu estava voando. Ah, ele morre! Beleza. Nossa, olha a vida dele. Está no vermelho. Está com outra ball. Beleza, beleza, beleza. Eu vou jogar Love Ball, porque eu sou doente. Vou jogar Love Ball mesmo. Vai. Love Ball, mostre o amor do Salamancer. Pega, por favor, com a Love Ball. Pega, mano. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pegou! Meu Deus. Com a Love Ball, mano. Já troca ele, já pega ele. Boa. Ele está com pouca vida, é, realmente. Eu só não tenho um rio, mas isso aí dá para carregar. Salami, salami. Esse aqui é o quê, mano? Vou pegar meu parceirinho de volta. Olha. Isso aí é a primeira evolução do teu. Ele é Iron. Bota aqui para eu botar ele, só para eu ver. Beleza, eu vou tirar aqui aí. Vou tirar o Cubone, que está quase morrendo. Marouac. Salamance, mano. Caraca. Dá para voar nele, não dá? Eu acho que dá. Tem que dá. Dá, dá, dá. Eu acho que dá, mano. Tem que dá, tem que dá. Não, dá sim, por certeza. Cadê? Olha, mano. Vai, deixa eu voar nele. Deixa eu voar nele. Deixa eu voar nele. Tá bom, então. Pode voar, Mafio. Não está deixando. Não está deixando. O Marroco de mim sai voando. O Marroco de mim é rápidozão. Caraca, ele é muito maneiro, mano. Onde é isso, velho? Aí, Mafio, vê se tu encontra um para tu, mano. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Cara, ele é forte esse aqui. Ele leva cinquenta e pouco, mano. Muito brabo. Caraca. O Marroco de mim procurando, eu encontrei rapidinho, mano. Muito cagão, mano. Passou, morreu. Opa, achei. Tá aqui, tá aqui. Você já viu essa lua? Ela morreu. A lua estava lutando ali com o bichinho. Tem a lua e o sol. O sol aparece muitas vezes. A lua só apareceu agora, mano. Vou procurar outro para tu, Mafio. Beleza, beleza. Ou para o Rafa, quer a gente chegar primeiro. Não, não, não. Rafa não quer, não. Rafa já tem o Charizard. Eu deixo para o Mafio. Nossa, tem um templo ali, realmente. Sim, sim. Era aí que a gente estava. Nossa, eu achei uma lua. Eu achei a lua. Então, a lua. Era um espinho no meio dela. Sim, sim, sim. Tá vendo aquela lua que brilha lá? Ah, um ground down. Nossa, o que o Sandlash está fazendo aqui? É, sei lá. É Sandlash ou a evolução do Sandlash? É, Sandlash. É Sandlash, é Sandlash. Sandlash. Depois ele vira Sandlash. Quero. Cara, esse bioma é muito maneiro. Meu Deus. Esse bioma é maneiro pra caramba. Ainda mais tu que gosta de ouro. Adoro. Esse bioma mesmo, ele tem no Minecraft normal ou só no Minecraft Pokémon? É, ele é do Minecraft normal. Caraca, mano. Só que ele é muito difícil de encontrar. O cara achar um bioma mesmo no Minecraft normal está rico, mano. Demora muito, demora muito pra achar. Mas quando acha também... Já era. Se foi, já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Vocês estão caçando o bichinho? Tô caçando, tô caçando um Pokémon com uma fio aqui. Mano, eu achei uma bola de aço aqui. Tipo, não tá aparecendo Pokémon conforme eu vou andando. É muito pouquinho. É que tu vai andando pelo chão devagarzinho, que eles spawnam, tá ligado? Se for muito rápido, é como se eu achasse... Velho, eu achei a bruxa do 71. Meu Deus. Cadê? É um Pokémon azul com cabelinho... Ah, é a Jinx? É a Jinx? Não, mano. É a bruxa do 71, mano. Não, não é a Jinx, não. Eu sei qual é o Jinx. Não é o Jinx, não. Deixa eu ver o nome dele. Eu sei qual que é o Jinx, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Para, mano. Pra eu ver teu nome. Eu perdi o de vocês. Também perdi o ver. Caraca, ele não para. Bacon. Bacon? Ele tá falando Bacon. É o Pokémon... É, deve ser... Cara, eu vou chamar... É Bacon mesmo. É Bacon o nome dele. Caraca, mano. Juro, aham, mano. Nossa, eu achei um baúzinho daquela mina, tá ligado? Aqueles carrinhos de baú com baú. Ah, tô ligado. Pode vir diamante, ó. Pega aí. Ah, não. É Bacon. Ah, tá. Se fosse o Bacon, pô. É Bacon. Caraca, mano. Isso aí é... É insecticida. É insecticida. Bygon. Bygon, né? É. A lua aqui. Ó, já tô... Tô achando o ver no Jojá, hein? Tá me achando? É, porque eu achei a lua, achei tudo aqui. Ah, não. Eu me perdi muito hard de vocês. Eu também, véi. Nossa, o bichinho tá me batendo. É esse salamense do Vena aí, que voa a... Parece um caça do exército, pô. Eu tô passando num poço de lava aqui. Vocês já viram uma lagosta? Achei, achei. Já. Ai, meu Deus. Agora, cadê o Rafa? Level 55. Ei, meu filho. Eu quero. Ai, meu Deus. Eu vou ter você, Rafa. Cara, eu quero essa lagosta. Vocês conhecem o Graudant? Graudant. Graudant. Eu acho que é assim, velho. Meu Deus, eu tô falando besteira. 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 Matei com um hit. Só porque eu queria pegar. Foi pra panela. Eu vou matar ele, hein, Mafio. Vai matar o quê? Ah, eu vou pra aí. Eu vou dar TP pra aí, Rafa. Ó, as coordenadas aqui. Ah, então vai tentar... Vem, vem, vem. Me puxa, me puxa, me puxa. Eu quero ver. Não vou pegar, não. Só quero ver vocês batendo. Ih, olha o Onix. Espera, não me puxa, não. Não me puxa, não. Ih, quase que foi. Não me puxa, não. Eu não tenho Onix. Eu não tenho Onix, mano. Toma aí que você já é level alto. Não, Filho, não. 38. O Onix 38 vale a pena? Sei lá, acho que não, mano. Tem Onix pra um level mais alto. Eu quero ir em 39. Então vou matar. Mata, então. Mata pro Orb. Mata pro Orb. Matei pro Orb mesmo. Só foi um chute na cara e ele morreu. Eu tô esquecendo do Orb isso mesmo, mano. Pode puxar. Pode puxar agora. Matei a Bruce Sainz. Calma aí, deixa eu ir. Vai com a perda do Mafio. Eu quero ver, eu quero ver o Mafio pegando. Não pega não, Mafio. Deixa eu ver. Tá bom. Toma aí que ele te mate. Ele vai matar. Já matou dois pokémons já. Obrigado. Cadê? Cheguei, cheguei. Vai, Mafiozinho. Vou pegar, vou matar, hein. Tá um ataque de bolha nele. Aonde que bota pra assistir? É, aperta. Mira no Mateus e aperta L. Ai, ai. Ah, beleza. Ih, agora dá, Mafio. Agora dá. Taca Love Ball nele também. Taca Love Ball, taca Love Ball. Ih, eu não tenho Love Ball, não. Só tenho Ultra. Vai na Ultra mesmo. Vai na Ultra mesmo. Ai, caraca. Eu tenho a premié, a bola de premiada. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Ah, eu atratuei, maluco. Pegou. Boa. Cadê meu salamancezinho? Já vai substituir o meu Fearon. Ah, tem um Golem ali, mano. E? Aí, velho. Boa! Ai, meu inimigo. Bora voar nele. Vamos embora. Ah, mano, o nosso justi não. O que, mano? O que? O justi, velho. Olha isso. Parece um F-22. Nossa, o meu... Nossa, eu tô sem chão nenhum. Vou ter que terminar meu vídeo. O mapa bugou pra mim. Ai, aperta a F-3. Ah, não, aperta F-3, não. Se não fecha, se não fecha. Mas beleza, galera. Foi bom. Esse bioma é muito interessante. Eu e o Mafio estamos aqui bolados no Salamander. O Rafa aqui no Charizard. Tô aqui bolado também. O Charizard, eu quero um Charizard desse, mano. Eu também quero outro carro. Eu já achei um selvagem aí. Caraca. Olha só, tá muito maneiro assim, mano. Tá muito maneiro assim. Tipo, a tela tá toda preta. E tá aparecendo só a gente. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu entrar na meio com vocês. Deixa eu ir pra direita. Mas aí não vai aparecer todo mundo. Seus gordos ficam pulados. Mas não vai aparecer todo mundo assim. Eu tenho que ficar no meio mesmo. Beleza, galera. O canal do Rafa e do Mafio tá aqui na descrição. Passem por lá. Valeu, seus cabissudos. Valeu. Obrigado a todos que assistiram, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. Hahaha. E aí E aí Obrigado.